A redação é uma das etapas do Enem que preocupa muitos estudantes. Até tem bastante ideia na cabeça, mas o desafio é colocar tudo de forma clara no papel. Eu procuro ler muito, diversos artigos científicos, pesquisas, notícias, e escrever também bastante durante a semana sobre diversos temas mesmo. Você tem que desenvolver também algumas técnicas, por exemplo, colocar no próprio papel, você jogar no papel as ideias que você tem, aí na hora você vai organizando, você vai tentando encaixar no texto o que fica melhor em cada situação. Para deixar os estudantes mais bem preparados, o Inep lançou neste ano a cartilha do participante da redação do Enem. A ideia é tornar mais transparente a metodologia de avaliação e orientar os participantes. A publicação tem exemplos de redações selecionadas que tiveram pontuação máxima, mil pontos. Nas edições de 2013, 2014 e 2015, com comentários e explicações baseados nas exigências relacionadas a cinco competências avaliadas. A cartilha vem para mostrar isso, o que é uma proposta de intervenção, o que é o respeito aos direitos humanos, o que são as competências, o que vai ser avaliado em cada uma das competências, processo de avaliação da própria prova. Eu acho que é muito positivo e esclarecedor assim. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. As provas vão ser realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham às 13 horas. O Enem é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que selecione estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, Prouni, e também o financiamento estudantil FIES.